Aos seus pés ela chorava, enregava-os com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, com humildade ela os ungiu. Essa mulher era pecadora, essa mulher muito amou Jesus, por isso Jesus perdoou os seus pecados e a salvou. Essa mulher era pecadora, com humildade se prostou a Jesus, com suas lágrimas e seus cabelos, era conquistou a salvação. Com suas lágrimas e seus cabelos, ela conquistou a salvação. Aos seus pés ela chorava, enregava-os com suas lágrimas, Enxugava com seus cabelos, com humildade ela os ungiu. Essa mulher era pecadora, essa mulher muito amou Jesus, Por isso Jesus perdoou os seus pecados e a salvação. Essa mulher era pecadora, com humildade se prostou a Jesus, Com suas lágrimas e seus cabelos, ela conquistou a salvação. Essa mulher era pecadora, essa mulher muito amou Jesus, Por isso Jesus perdoou os seus pecados e a salvação. Essa mulher era pecadora, com humildade se prostou a Jesus, Com suas lágrimas e seus cabelos, ela conquistou a salvação. Com suas lágrimas e seus cabelos, ela conquistou a salvação.